A ciência afirma que o espaço mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Eu não concordo plenamente com essa afirmação. Ao meu ver, o espaço mais curto entre dois pontos, se considerarmos os dois pontos como sendo nós e o objeto do nosso desejo, é a imaginação. E não há nenhum canal melhor do que a música para se transportar à imaginação. A música é uma linguagem universal, mas a base dessa linguagem é aprendida na primeira infância e tem relação direta com o local onde passamos os nossos primeiros anos de vida. No meu caso, o Brasil, com a sua exuberante natureza, prisma de onde eu vejo todo o universo musical. O meu primeiro encontro com Chopin, foi também o meu primeiro encontro com o piano. Eu tinha 13 anos e, em uma visita à casa de meu pai, ainda do lado de fora da casa, eu ouvi o som de um piano. A porta se abriu e era ele, meu pai, tocando o prelúdio número 4 de Chopin. Eu fiquei tão tocado com essa música melancólica, que eu passei o dia todo tentando tirar aquela música de ouvido, passo por passo, no piano. Mas eu nunca tinha encostado num teclado antes na vida. No fim do dia, para minha surpresa, eu estava tocando o prelúdio inteiro. Isso mudou completamente a minha vida. Música 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 Chopin, ao meu ver, é o maior compositor do período romântico. E no romantismo, o personagem se mistura com a obra. Música Música Reza a lenda que Chopin guardava no bolso um saquinho com um punhado de terra da sua amada Polônia, que ele jamais voltaria a ver. Ele sofreu de tuberculose pela maior parte da vida. E a sua natureza introspectiva e até rabugenta descrita em algumas biografias mais recentes, é atribuída à doença que o mataria aos 40 anos. Música Chopin leva a gente imediatamente para um plano emocional. Ele conta histórias através da música, como se tudo fosse um improviso. Mas, na verdade, ele gastava muito tempo escrevendo nota por nota para que tudo isso fluísse como uma história, como um improviso. E o resultado é mais ou menos esse. Música 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 Frédéric François Chopin nasceu numa aldeia, nos arredores de Varsóvia. Aos seis anos, ele já escrevia música e poesia. Foi uma criança prodígio. E essa fama ultrapassou as fronteiras da Polônia e chegou à Alemanha, onde Robert Schumann ouviu as suas variações sobre um tema de Mozart. Lá te darem la mano. E escreveu num jornal. Tirem o chapéu, senhores. Um gênio. Chopin parte da Polônia para Viena aos 20 anos. Um mês depois, ocorre na Polônia o levante de novembro. E mais tarde, a Polônia é invadida pelo exército do Império Russo. Chopin jamais veria a sua terra natal novamente. Ele chega em Paris em 1831. Paris era a capital do mundo e do romantismo. Depois de uma estreia espetacular na Salle Pleiède, na presença de Liszt e Mendelssohn na plateia, Chopin se torna uma celebridade da noite para o dia. Ele tinha um modo de tocar completamente diferente dos outros pianistas. Uma figura refinada ao piano. Pouco movimento de corpo ou de braços. Mãos femininas, dedos longos. Um cantábile, belíssimo. Um legato perfeito. Um rubato inesquecível. Mesmo quando a música era enérgica, Chopin jamais ultrapassava um mezzo forte. Mãos femininas, dedos longos. Apesar dele ter sido um dos maiores pianistas de todos os tempos, ele era tímido, reservado e detestava tocar em público. Chopin realizou por volta de 30 concertos durante toda a vida. Ele ganhava a vida dando aula para a aristocracia parisiense. Mas a arte de Chopin atinge um novo patamar com seu envolvimento amoroso com a célebre escritora Georges Saint. Seis anos mais velha que ele e famosa pelos seus casos amorosos com as celebridades da época. Foi em Mallorca, onde o casal passou uma turbulenta temporada de inverno, alojados em um mosteiro abandonado, que Chopin compõe uma de suas obras-primas, os 24 Prelúdios Op. 28. Sua saúde piora muito e ele e Georges Saint retornam à Espanha continental, onde ele se queixa da incompetência dos médicos de Mallorca, dizendo o primeiro falou que eu iria morrer, o segundo que eu tinha um último suspiro e o terceiro que eu já estava morto. Algumas de suas melhores obras surgiram do resultado emocional desse relacionamento que durou nove anos. Sua música era considerada abstrata para a época. Schoman disse, são confusões selvagens. Liszt disse, são prelúdios poéticos que embalam a alma em sonhos dourados. Mas Georges Saint era uma escritora best-seller e Chopin dependia dela emocionalmente e financeiramente. Como ele odiava tocar em público, mas aceitou realizar um concerto em Paris em 1841, Georges Saint escreve a uma amiga. Ele não quer cartazes, não quer um público amplo, não quer ninguém falando disso. Então eu aconselhei a ele a se apresentar sem velas, sem público e num piano mudo. Mas o fim do romance veio em 1847. Chopin estava muito doente com tuberculose, mas fez uma viagem para Inglaterra e Escócia e voltou muito debilitado a Paris. Ele foi um dos únicos grandes compositores a se dedicar quase que exclusivamente ao piano. São obras para piano solo, como mazurcas, improvisos, prelúdios, noturnos, poloneses, baladas, scherzos, dois concertos para piano e orquestra e outras obras soltas. Sua música tem uma ternura lírica, uma gama sonora com um vocabulário de sons e de cores que nunca ninguém tinha imaginado antes dele. Sua música tem uma ternura lírica, uma ternura lírica de sons e de cores. Sua música tem uma ternura lírica, uma ternura lírica, uma testa lírica de vidro, e uma ternura lírica de sangue gigantesca e de cores, O que é que é que élegico. – O que é que você fica voltando? – A ternura lírica de sons e de cores onde são? Música 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 O segredo de Chopin é o rubato, é o tempo roubado, onde o intérprete acelera, desacelera e forma uma proporção que é típica do romantismo. Agora, nenhum outro compositor foi tão original como Chopin na era romântica. Nem Berlioz, nem Mendelssohn, nem Liszt, nem Robert Schumann, que foi quem lançou o romantismo. A música de Chopin é uma música de sensações, ela é subjetiva e fugidia, como num sonho. Amém. 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 Em 1848, Frédéric Chopin faz o seu último concerto em Paris. No ano seguinte, sua irmã, Ludwika, cuida dele em seu apartamento no número 12 da Place Vendôme. Nas primeiras horas do dia 17 de outubro de 1849, Chopin morreu. Amém. Antes do seu funeral, de acordo com o seu desejo, o seu coração foi retirado e colocado por sua irmã numa urna de cristal selada com conhaque. Ele tinha a pavor de ser enterrado vivo. A urna foi enviada a Varsóvia, onde permanece até hoje na igreja de Santa Cruz, abaixo de uma inscrição do Evangelho segundo São Mateus que diz, Onde seu tesouro está, está também em seu coração. Amém. Mas Chopin permanece constante. Reputações vão e vêm. Compositores são redescobertos e esquecidos. Mas desde 1831, quando Chopin chega a Paris até hoje, ele está conosco. Ele está nas programações das salas de concerto, de Londres a Tóquio, de Paris a Buenos Aires, sempre presente como um desafio para os pianistas e amado pelo grande público. Chopin nunca procurou a fama, mas este gênio tranquilo, elegante, esnobe, frágil e tuberculoso da Polônia, acabou por se tornar um dos gigantes da música universal. Amém. 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 Amém.